Música Menina, você não tá entendendo? Ontem assim foi a melhor noite da minha vida. É, além de conhecer assim o homem dos meus sonhos, é o meu futuro namorado, marido, o pai dos meus filhos. Eu ainda fiz o Fernão, meu ex. Tem uma crise, mas uma crise de ciúmes, assim, digna de um filme. Por pouco não parece um tropa de elite. Do que ele me viu conversando com esse cara? Que, aliás, além de educado, gentil, ele é um tremendo de um gato. O Fernando, ele ficou, assim, como eu posso tentar te explicar, te dizer? Fernando, aí parecia que ele tem um troço, sabe? E eu lá, cagando pra ele, dançando e me divertindo com o Deus grego e cagando pra ele. Menina, não deu nem dois minutos, ele vem na nossa direção. Por sorte, o destino, sei lá, começou uma confusão em porra porra dentro daquela boate que tava muito lotada. E o Marcelo, é, é Marcelo o nome do Deus grego. Ele já tinha me tirado de lá, me levado pro estacionamento e me dado o melhor beijo da minha vida. Olha, por essa eu não esperava. Amiga, eu tô nas nuvens. Música 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 Música